Ó, calma, eu sou a Thayna Félix e eu estarei com vocês aqui hoje nesse programa tão especial que é o Manhã MPP e eu convido você a participar. Fica aqui com a gente, será um dia muito produtivo, um programa com uma conversa muito importante, extremamente relevante para os pais principalmente, o Manhã MPP de hoje vai falar sobre os problemas da nossa geração e eu começo com um versículo, sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e reverentes. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Essa foi uma leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, fica essa dica para você também reler depois do programa e meditar um pouco mais. Gente, vocês estão entendendo bem do que eu estou querendo falar? Você acha ou conhece alguém com essas características aí que nós citamos nos versículos? Você acredita que existe realmente uma crise dessa nova geração? Bem, o Manhã IPP durante todo o mês de maio vai tratar desse tema. Vai falar exatamente dessas crises da nova geração, que todo mundo fala. Será que existe? Como lidar com ela biblicamente? Mas antes disso, nós vamos até a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e conversamos com algumas pessoas para saber a opinião deles, como que eles veem essa questão também nos dias de hoje. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Bom, eu acho um pouco relativo pelo fato de cada geração teve o seu problema para resolver. Mas a gente fazendo um parâmetro, comparando com as coisas que aconteceram no passado, com o que está acontecendo atual, é claro que a gente, fazendo essa comparação, logo a gente percebe que essa geração tem mais coisas para resolver. Porém, é relativo, porque as pessoas que estavam no passado, para elas também teve a mesma dificuldade que a gente está tendo hoje em dia. Então, por isso que eu acho que é um pouco relativo. Olha, eu acho que em cada geração, toda geração, tiveram seus problemas e em todo o tempo sempre foi muito sério. Atualmente, eu considero um pouco mais problemático devido à liberdade que se tem hoje, o acesso à tecnologia e a quantidade de informações que se tem hoje. Então, é muita facilidade e acaba problematizando também as coisas por um outro lado. Assim, essa é a minha opinião. Olha só que interessante. Nós tivemos ali o Tom que ele não quis dar um parecer exato, mas ele acha que é um pouco relativo. E, às vezes, é difícil da gente realmente falar com tanta exatidão se realmente há uma crise ou como lidar com ela. Mas, para nos ajudar, eu estou com ele aqui, com o nosso reverendo Arival Dias Casimiro. Ele que é o pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E tem muito aqui para colaborar com a gente hoje e nos falar. Antes, eu quero responder uma pergunta da Ruth, sobrinha. Ela perguntou se a Lídia está bem. A Lídia está bem. Ela está com algumas suspeitas, vai fazer o exame, né? Mas, enquanto não tiver ali a certeza, eu estaria aqui com vocês hoje, em especial, mas vamos estar em oração pela vida dela, sim, e de todos, né? Mas, vamos lá. Bom dia, pastor. Tudo bem? Bom dia, Lídia. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Sempre um privilégio participar do Manhã IPP, né? Dá um tchutch, né, pastor? Assim, dá logo cedinho. Nós estamos aqui no Manhã IPP. E hoje o tema é bem relevante. Eu acho que é muito importante. É uma das questões que eu vejo muitos pais pedirem ajuda, procurar os pastores para conversar, que é realmente referente à nova geração, aos seus filhos. Pastor, antes de entrarmos no tema mesmo, eu começo com uma pergunta que eu achei muito interessante, né? Como que a gente sabe qual o tempo para mudar de uma geração para outra? E o que a Bíblia diz a respeito disso? Em primeiro lugar, a Bíblia, quando trata das classificações humanas, né? Ou trata fazendo a distinção entre justo e injusto, isso aparece lá nos Salmos, entre o povo de Deus e o que não é povo de Deus, mas Deus sempre trabalha com essa questão de gerações, conceito, né? E quando você pega, por exemplo, no livro dos Salmos, e também no Pentateuco, onde uma geração tinha ou tem a obrigação de passar a fé para as novas gerações. Na época, no contexto do Antigo Testamento, se falava aí que uma geração duraria 40 anos, né? Uma geração para outra geração. Isso você pega, por exemplo, quando Deus tira o povo do Egito, ele roda com esse povo durante 38, 40 anos para matar aquela geração, para que a geração nova entrasse na Terra Prometida. Mas, hoje, os estudiosos apontam, nós temos um especialista nessa área, ele é um professor da Espanha, né? Ele tem um livro que trabalha só o conceito de gerações. Já se fala hoje que de 10 a 15 anos você já tem uma geração nova, né? Principalmente por causa do crescimento da tecnologia, né? E também a influência dos comportamentos através das mídias, né? Então, eu colocaria aí 15 anos, né? Mais ou menos. Então, por exemplo, você nunca tem hoje uma geração sozinha vivendo, né? Então, quando você pega a igreja, por exemplo, tem a minha geração, que eu passei dos 50, tem a sua dos 30, tem a geração dos 15 e tem as crianças. Então, fora aquilo que se chama terceira geração, que se chamava terceira geração, mas agora acima de 60, né? 65. Então, hoje nós temos, eu diria assim, se você fizer um recorte na sociedade, você teria pelo menos quatro ou cinco gerações convivendo ali mutuamente, né? Sim, exatamente. Mas com as suas características específicas. Pessoal, há vários estudos aí, geração X, geração Y, geração não sei o quê. Existem pessoas que trabalham esses conceitos e caracterizam cada geração. Eu acho que, quando se trata de comportamento humano, é muito difícil você ser, assim, absoluto, né? Acho que você pode até identificar algumas características, mas é muito difícil você dogmatizar, né? Exatamente. Eu falo, é que nós estávamos conversando até um pouquinho antes, tem a questão, lá em casa tem adolescentes, e como muda, e como nós temos, precisamos ter essa sensibilidade com essa diferença, né? Essas respostas diferentes que nós temos de um para o outro, né? Sim, porque, se você pensar bem, primeiro, nós estamos tendo um aumento na expectativa de vida, né? Então, hoje as pessoas estão vivendo mais. Mas, por conta da influência das mídias no comportamento humano, a coisa tem se pluralizado demais, né? Então, por exemplo, eu, por exemplo, quando vou usar o teclado do celular, eu bato o dedo assim, mas os meus filhos já trabalham assim, né? Com uma rapidez. Então, isso é uma coisa que a gente, eu estou falando aqui nos detalhes, né? Por exemplo, vou pegar o exemplo da minha geração. A minha geração, ela, quando a gente ia definir, por exemplo, a nossa profissão, a nossa profissão, a gente não tinha muitas opções, né? Você tinha aí uns, até dez cursos, né? Na área de... O pessoal sempre era medicina, direito, né? Engenharia, administração. Hoje, quando um adolescente, ele vai decidir a profissão dele, escolher o que ele quer ser, ele tem 200, 300 cursos, né? Exatamente. E eu vejo no comportamento aqui da igreja, dos jovens, muitos deles, eles fazem, começam a faculdade, para, depois vai para outro, naquilo, então ele, né? Ele tem sempre essa... Opção de recomeçar, de escolher, né? Isso. E nós não tínhamos também, talvez também por condições financeiras, né? A gente tinha, ou era aquilo, ou era aquilo, né? Então, a gente não tinha essas crises vocacionais que as pessoas têm hoje, decorrente das muitas opções, né? Você ia no supermercado, por exemplo, no departamento de sabão e pó, você tinha duas marcas. Duas marcas. Hoje, você tem 20, 30. Então, isso vai gerando uma crise na questão da sua... na capacidade das pessoas tomarem as decisões, né? Exatamente. Uma das coisas também que eu vejo completamente diferente, né? Eu diria da minha geração para essas gerações mais novas, eu colocaria as que vêm atrás aí, é que a gente tinha um projeto de vida. Qual era o projeto? Primeiro, fazer uma faculdade, formar-se. Segunda coisa, casar. Exatamente. Casar. A gente... Casamento estava ali, era um projeto de vida. Eu me casei com 22 anos. Os que casaram mais tarde aí eram 27, 28 anos, né? E a gente queria ter família e havia aquela... A gente casava sem nada, né? Era começar juntos aí. Começar juntos para construir um patrimônio, para construir um relacionamento, etc. E aí vinham os filhos também. Os filhos eram vistos, não como despesa, né? Não como problema, mas como bênção de Deus, com alegria. Então, hoje, essas novas gerações, elas, eu diria, a mais próxima aí, hoje os jovens estão deixando para casar mais tarde, né? 30 anos, depois dos 30, eles estão muito mais preocupados com a profissão deles, né? Com construir um patrimônio individual, com viajar, né? Com... Então, há toda uma preocupação que nós não tínhamos, né? Os filhos, a média, às vezes, é um pelas despesas, o trabalho que tem, né? Existe uma preocupação, um planejamento maior, né? Não, existe hoje, existe uma corrente na... Eu não sei que geração seria essa anterior a mim, mas que os casais não querem ter filhos, né? Existe um site aí que... É isso, não... Fala de não querer ter filho, né? E um dos argumentos que eles usam lá não é o custo do filho. Eles calculam, né? O valor de um filho desde a maternidade até terminar a faculdade. E, então, eles... Quer dizer, é o fator econômico interferindo na questão da perpetuação da espécie, né? Do crescimento da... Fala-se, né, Lidia? Eu tenho os entendidos aí que até 2035, a população mundial vai parar de crescer. É, eu já ouvi essa pesquisa também. É... É algo de se pensar mesmo. E a questão é toda o seguinte. Hoje cresce no mundo as famílias que estão relacionadas mais ao fundamentalismo, né? Tanto o fundamentalismo islâmico quanto o fundamentalismo judaico. Que é muito... É bem presente, né, pastor? Isso, isso. Os casais mais... Eu diria até os liberais, né? Mas eles falam em um filho, dois filhos, uma média de até dois filhos, né? Mas os outros, quando você viaja, aí você descobre, né, essas culturas islâmicas e também, principalmente, o judaísmo ortodoxo, né? São seis filhos, sete filhos, oito filhos, né? Eu me lembro que há 20 anos atrás, a França iniciou uma campanha à Igreja Católica Francesa e com o apoio do governo para que os franceses tivessem mais filhos, porque daqui a pouco os filhos dos estrangeiros islâmicos, eles engolirão os franceses. E há um envelhecimento da população, né? E você sabe que quanto mais vai envelhecendo, mais perde-se a capacidade de reprodução, né? Sim. E aí cresce muito essa questão dos fundamentalistas, daquelas pessoas que são extremamente exageradas, que têm relacionamento com a religião numa perspectiva muito de Estado religioso, de implantar no Estado a figura de uma igreja, um Estado igreja, um Estado religião. É algo da gente... É preocupante, né? É preocupante da gente se preocupar mesmo. E, pastor, o senhor citou ali para a gente as principais diferenças da nossa geração atual e da geração anterior, né? E o que leva, né, essa... Não problemas, mas essa crise na geração. O senhor também citou um pouquinho o porquê que pode estar levando talvez essa crise, as muitas opções, né, as respostas mais imediatas. Como que o senhor vê essa questão? Eu acho, Lídia, Lídia, Tainá, que toda geração tem suas crises, né? A gente não poderia negar isso, né? Agora, a gente sempre acha que nós temos um narcisismo, né? Que a gente sempre acha que a nossa geração é melhor do que a outra, né? Eu acho que acontece um pouco, né? Não, isso é fato. É uma segurança que a gente tem naquilo que a gente conhece e vive? Não, a questão, eu acho que é uma influência do narcisismo, mas também um pouco de nostalgia, né? A gente sempre diz, ah, mas na minha época era assim, na minha época era assim. Mas a Bíblia fala que cada geração ela terá suas características definidas. De comportamento, né? Das opções econômicas, o crescimento, o desenvolvimento. Isso aí é natural, né? Se eu chegar hoje pra... Eu vou pegar minha neta, né? E falar sobre orelhão, né? Sobre o orelhão. O que é um orelhão ela não sabe. Não vai entender. Não vai entender o que é um orelhão, né? Principalmente quando eu falo assim, não, caiu a ficha, né? Se eu falo isso hoje pra um menino de 12, um adolescente aqui da igreja, ele não sabe o que é isso. Como assim caiu a ficha? Que ficha? Você se lembra que quando a gente ia... Antes dessa abertura que teve aí no governo Fernando Henrique, de uma certa forma com a democratização da telefonia, nós usávamos muito o orelhão, a ficha, né? E aí você ia telefonar e levava a mão cheia de ficha e de três de três pra você que eu coloquei uma ficha. Então, são coisas assim. Eu estou colocando coisas mais simples, né? Mas o que eu acho que a grande diferença das nossas gerações ou da minha geração com as gerações mais novas é a destruição do conceito de verdades absolutas, né? Então, a minha geração aprendeu que existe o certo e que existe o errado. Que existe o bom, que existe o mal, que existe o doce, existe o salgado. Mas, por causa da influência do relativismo, do relativismo e isso gerou um conceito de verdade subjetiva. Então, como é que as novas gerações pensam assim? O que é verdade pra você pode não ser verdade pra mim. Exatamente. E ninguém é dono da verdade porque cada um tem a sua própria verdade. Exatamente. Então, eu não posso discordar de você, eu não posso fazer afirmações absolutas pra você porque você vai dizer não, mas isso aí é verdade pra você e pra mim não é. Então, a verdade deixou de ser objetiva, a verdade deixou de ser absoluta, né? E isso tem uma influência, gerou uma influência catastrófica pras novas gerações. Isso que eu ia falar. Primeiro, do comportamento, do ponto de vista do comportamento ético, você não pode dizer pra uma pessoa que ela está agindo de forma errada. Porque você destrói o padrão de certo e errado. Tá. Então, pra mim, esse é o primeiro ponto, né? Assim, uma consequência desastrosa. Segundo, houve uma influência muito grande também na questão do compromisso relacional. Isso a gente vê até na igreja. Antigamente, a pessoa dizia eu sou batista, eu sou preteriano, eu tenho um compromisso comigo. Hoje não existe mais isso, né? Cada vez vai diminuindo, né? E essa questão dos relacionamentos, eles se tornam descartáveis, né? Então, por exemplo, é uma relação superficial. Ninguém investe mais no relacionamento, né? Eu vejo que as próprias empresas, elas criaram aqueles programas de fidelidade, né? E, para manter a fidelidade, eles precisam dar prêmios, né? Exatamente. Dar motivações econômicas de lucro para que a pessoa crie esse vínculo de fidelidade. E isso afetou principalmente essa questão do casamento, com o aumento de divórcios, né? E as pessoas não querem, de fato, compromisso, né? A coisa fica pior ainda das gerações mais distantes da minha, né? Eu vejo uma crise não somente nessa questão dos relacionamentos, mas uma crise no conceito de identidade, né? De homem e mulher, do papel do homem e da mulher, né? Eu fico observando aqui na igreja, que é o meu ambiente, né? Sim, tá, senhor. O meu principal ambiente é que os rapazes e as moças, as moças até estão querendo, né? Mas os rapazes eles não querem compromisso, eles não querem pagar conta, eles não querem assumir a responsabilidade de liderar, né? As meninas, muitas delas também não querem assumir a responsabilidade de um lado, de uma família, de uma casa. Exatamente. Então, isso, de fato, é um problema que essa geração está enfrentando, né? É uma crise muito grande da identidade. E aí vem essa questão da ideologia de gênero, né? Que acaba com o conceito de macho e fêmea, conceito bíblico da sexualidade, cria essa questão do gênero e se fala hoje em mais de 40 tipos de gêneros, né? E isso vai criando uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Exatamente. Você vê um adolescente, você conversa com ele e você vê que existem tantas dúvidas, né? Você faz uma pergunta direta, às vezes eles têm tantos, eles mesmo têm questionamentos ou eles têm dificuldade em afirmar algo, né? E isso a gente tem que observar. Pastor, antes de eu ir para uma pergunta importantíssima, que é como a igreja deve lidar com essa nova geração, eu gostaria de dar um recadinho para quem está em casa. Eu já volto, é bem rapidinho, porque agora, gente, eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável, não é mesmo? Por isso, as tintas da Qualyvinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualyvinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site. Então, já sabe, inspire-se, transforme, decore, use Qualyvinil. Mas nós vamos voltar agora para a nossa conversa, porque nós chegamos numa parte, assim, que eu considero também muito importante, até para quem está também nos assistindo, pastor, que é como que a igreja, ela precisa se preparar para lidar com essas crises da nova geração. Eu creio que a igreja, primeiro, ela tem que amar as novas gerações, ela tem que investir nas novas gerações. Mas ela tem que investir, primeiro, apresentando, apresentando os absolutos, da palavra de Deus, porque, para nós, verdade não é algo relativo. E eu creio que a grande crise dessas gerações mais recentes é porque elas perderam o referencial de verdade. O referencial de verdade. Então, elas precisam ser amadas e elas precisam ter verdades referenciais. Não somente do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista de exemplo, de pessoas. Nenhuma sociedade sobrevive, nenhuma geração sobrevive sem os heróis, aquelas figuras emblemáticas, que são referências. E, se você observar, hoje no mundo, nós vivemos uma crise de referência, uma crise de liderança. Esse é um ponto importantíssimo. É que, ao perder essas referências, esses absolutos, essas novas gerações, elas também entram em crise do ponto de vista existencial. O que seria isso? Seria perder o sentido da vida, perder o rumo da vida. Por isso que cresce cada vez mais em nosso meio os transtornos mentais, cresce muito essa questão do uso das drogas. E, quando eu falo aqui drogas, drogas ilícitas, lícitas, etc., mas as pessoas, elas estão vivendo sem uma perspectiva, sem uma esperança. Porque, quando você destrói os absolutos, você também acaba com o conceito de limite. E ninguém vive sem limites. Exatamente. se você tem filhos adolescentes, você sabe. Eu tenho os meus limites, eu tenho que ir até determinado ponto. mas isso só é possível com o conceito de verdades absolutas. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala assim, não matarás, esse é um conceito absoluto, universal, eterno. Então, não matarás é um mandamento de Deus que começa lá em Gênesis e vai até Apocalipse. E esse conceito vai definir, por exemplo, a questão do aborto, família, filhos, tudo. O nosso comportamento dentro da sociedade, por exemplo, quando a Bíblia fala, não roubarás, então isso aí estabelece o direito de propriedade, estabelece que o seu direito começa quando termina o meu. Então, esses princípios, eles são essenciais para o bom funcionamento da sociedade. E eu creio que o Evangelho, com os seus princípios absolutos, com as suas verdades absolutas, mas ao mesmo tempo com o acompanhamento da graça de Deus, porque a graça, ela reconhece as nossas imperfeições, não é a lei, não é o absoluto operando pelo absoluto em si, mas é a lei sendo aplicada, o absoluto sendo aplicado em amor, em graça, em misericórdia. É tanto que o apóstolo Paulo fala que o amor cumpre a lei. Exatamente. Quando você ama, você cumpre a lei, porque para você fica fácil. Então, eu estou colocando aqui, Rampassan, essa questão das diferenças, das crises, e eu vejo também que as novas gerações, elas são muito indefinidas. Interessante o termo. Exatamente. Eu não sei se é por influência na língua, quando a gente aprende a língua portuguesa, quando você vai estudar os pronomes. Você tem os pronomes definidos e indefinidos. E a gente sempre, quando se trata do sujeito, da ação, do substantivo, porque sustância, sempre tem essa questão da definição, do definido, daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é homem, daquilo que é mulher, daquilo que é belo, daquilo que é feio. Isso, de uma certa forma, traz uma segurança para você. E cria em você uma identidade. Uma identidade. Pastor, o senhor falou uma coisa interessante, só para a gente abordar, falou da questão da identidade, de indefinido. Nós vemos hoje, às vezes, nas mídias, em revistas, capas de revistas ali, uma frase muito da pessoa se aceitar. Só que, entendendo um pouco aqui, e pegando o que nós conversamos, é um pouco complexo quando você quer se aceitar, e isso eu estou falando até uma visão mais de mundo, assim, né? Talvez os não cristãos ali, é difícil quando você quer se aceitar, quando você, de fato, às vezes tem dificuldade de se compreender, de se entender, né? De saber quem eu sou. Então, é um apelo forte de você ser quem você é, mas muitas vezes, as pessoas não têm essa certeza de quem elas são também, né? Então, fica muito confuso. A gente vê essa confusão, às vezes, né? Veja bem, o que aconteceu no ambiente universitário, né? E na sociedade secularizada, anticristã, é que ela fez uma campanha para destruir, está em campanha para destruir o conceito da antropologia do homem na perspectiva judaico-cristã. Sim. Então, se criou uma antropologia, eu chamaria de idealista e também materialista. Né? Então, por exemplo, quando, e isso gera uma crise, porque a questão da aceitação, do amor próprio, é algo que está inerente à nossa constituição. Deus nos fez, né? E não é um egoísmo em si, não estou falando de egoísmo, de orgulho, de egocentrismo. Sim, sim. Mas, o conceito de autoaceitação, ele é importante até para eu poder aceitar o outro, né? A Bíblia fala que nós devemos amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Então, esse conceito de autoestima e de amor próprio está inerentemente ligado ao nosso ser, né? Agora, o que eu vejo dentro do que você colocou aí, dessa indefinição, né? É que a gente está falando de indefinição, que às vezes existe isso, né? Da não aceitação? E da aceitação, de se aceitar, mas muitas vezes não tendo essa definição correta, né? Nós vemos hoje, vou usar um termo até, de que às vezes fala a questão da sexualidade, né? Não existe, em alguns casos, a questão de falar que já é homem, mulher, tem essa questão também. É, mas aí que eu estou falando, é uma ideologia, é uma antropologia que se fundamenta numa ideologia. Quando você estuda, por exemplo, a Bíblia, a Bíblia trabalha o conceito de homem, de antropologia, primeiro o conceito original, que está lá em Gênesis 1 e 2. Então, o homem, primeiro, ele foi criado por Deus, então ele é uma criatura, né? E é uma criatura dependente, porque ele não pode viver sem Deus. O ar que nós respiramos, o fôlego da vida, nós somos seres dependentes de Deus. Segundo, nós somos pessoas, né? Porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, a única espécie que é capaz de estabelecer um princípio relacional com inteligência, com vontade, com sentimento, é a espécie humana. Todas as espécies animais, elas agem pelo instinto, né? Pelo instinto. Por quê? Porque ao criar o homem e a mulher, né? E aí, Deus criou o homem e a mulher, então, ou você é homem ou você é mulher, ele fez os sexos complementares, né? Fez essa questão da complementariedade. Mas quando a Bíblia fala que Deus fez o homem alma vivente, é que o homem, diferentemente das outras espécies, ela continua existindo após a morte física, porque ela tem uma alma. E a alma é a nossa personalidade, é o nosso ser. É tanto que quando a gente morre, né? A Bíblia fala que o corpo volta ao pó e a alma volta a Deus que o deu. E esse Deus que nos deu, nós continuamos existindo. E aí vem o conceito cristão de ressurreição, de vida eterna, etc, etc, etc. Então, essa questão, por exemplo, do afastamento da antropologia bíblica e a substituição e a negação do conceito judaico-cristão, eu creio que é o grande responsável, né? Por essa crise de identidade, de aceitação, a crise existencial, né? Porque quando você pega o conceito bíblico, você sabe de onde veio, você sabe o que você está fazendo aqui, você sabe para onde vai, num linguagem bem simples. Mas quando a pessoa não tem essa referência que ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, que ele tem uma missão para cumprir na vida, então ele se perde completamente, né? Aí vem todos esses transtornos aí de identidade, transtorno mental, transtorno de aceitação, crise existencial, né? E... Outra coisa que é importante a gente entender que ao nos fazermos seres espirituais e relacionais, Deus nos fez para termos um relacionamento com ele. E quando eu tento anular esse relacionamento e colocar outras coisas, por exemplo, como dinheiro, prazer, sucesso, isso não preenche o nosso coração, isso não nos traz a plena satisfação nem a plena felicidade. É uma tentativa vã do homem, né? O sábio Salomão diz que Deus, ao nos criar, colocou em nós a eternidade. Somente aquilo que é eterno pode satisfazer o nosso coração. Exatamente. Você pode colocar qualquer coisa, mas... É passageiro, né? Você sempre será infeliz enquanto você não estiver religado aí ao eterno. Muito bom, pastor. Ó, nós temos muitos pais, muitas mães aqui nos assistindo e com certeza às vezes elas identificam algum mau comportamento nos seus filhos ou algum familiar em casa. E a pergunta, acho que todos, né, querem saber, eles gostariam... Claro, acho que a gente quando faz essa pergunta acho que a resposta é completa, uma fórmula mágica pra resolver, mas como lidar biblicamente com essa questão, pastor? Veja bem, nós precisamos entender que seres humanos na nossa espécie ela é inclinada pro mal. E a inclinação pro mal vem desde a inocência, né? A criança já nasce pecadora. Então uma criança ela precisa de limite, uma criança ela precisa de disciplina, uma criança precisa de amor, de afeto. Então existem, né, os psicólogos junto com os pedagogos aí fala das sete necessidades básicas da criança, né? Então, é... E... Isso aí precisa ser aplicado. O grande problema hoje que eu vejo e aqui eu tô falando a partir do meu universo aqui é que os pais eles têm os filhos mas eles não querem pagar o preço de criar os filhos. E criar filho dá trabalho, né? dá trabalho quando eles são pequenos, dá trabalho quando eles são grandes, dá trabalho depois que eles casam. Quem tem filho não tem mais pais na vida. Eu só quero lhe avisar isso. Quer dizer, você vai viver sempre com aquela preocupação com os seus filhos, né? Seu filho vai ter sessenta anos e você vai dizer ô, meu filho, minha criança, meu bebê, né? Exatamente. Essa relação aí é uma relação da espécie, principalmente as mães elas têm essa relação muito forte. Então, eu creio que a Bíblia estabelece aí algo assim, eu diria assim, uma filosofia de educação, né? Porque quem educa os filhos não é a escola. A educação, ela é do lá. Os primeiros professores dos nossos filhos somos nós. Professores não só no discurso, mas professores também no exemplo. Quando a criança, ela vai para a escola, que ela sai do ambiente seguro da família e ela vai entrar num processo formal de educação formal, aí entra a figura do pai, né? para dar aquela orientação de guerreiro, porque ele vai começar a ter uma educação, mas ali também um aspecto de socialização. Exatamente. Socialização, porque ninguém cresce sozinho, né? Essa é uma das questões, por exemplo, que o ensino à distância está discutindo. Como o ensino à distância pode ser eficiente sem anular a questão da sociabilidade do aprendizado, né? Porque nós aprendemos não só lendo, ouvindo, mas nos relacionando, né? Na convivência, né? Convivendo. Até nas coisas que a gente precisa, por exemplo, para criar autoestima, para, né? Na minha época, quando a gente brigava em sala de aula, a gente dizia assim, me espera lá fora que eu vou lhe pegar, né? Pego na saída, né? Vamos nos encontrar na saída, porque a gente respeitava o professor, respeitava o ambiente de escola, mas era sempre na saída. Hoje, quando existe algum problema, aí já dizem que é bullying, né? Aí, a mãe, o filho vai contra o pai, a mãe... Eles já resolvem por ele, né? E ali, envolve o professor, aí o professor, o pai vai tirar satisfação com o professor por causa do filho. Então, hoje é uma complexidade, né? É muito mimimi, né? É muito... É, nós estamos... É a geração do mimimi que dizem, né? Esse período que nós estamos vivendo, pastor. E aí, nós sabemos que o senhor é avô, né? Alice, vou dar Alice, ela que faz o maior sucesso nas redes sociais, e eu vou abrir aqui, vou dar continuidade a essa fala, né? No programa Sempre Juntos, que vai ao ar à tarde, ela está no top 10, do que bombou, que é um dos quadros que tem maiores curtidas no Instagram do senhor. E eu imagino, né? Que há uma preocupação com a geração que vem aí, né, pastor? Você olha pra ela, muito amor e carinho, mas o senhor já acha que ela tem aquele olhar lá na frente. Como que o senhor imagina que será essa geração aí que está chegando, hein? Eu não imagino, né? Eu não sou futurologista, nem agoreiro, mas eu acho o seguinte, eu creio que nós temos como pais, né, e avós, de passar para as novas gerações os valores de Deus, como está aqui no Salmo 78. Nós temos que ensinar as novas gerações, mas ensinar não somente no discurso, mas também deixando um legado de fé do ponto de vista de experiência. e temos que crer que as misericórdias do senhor, elas duram até mil gerações, né? Então, o Deus, se você é o nosso Deus hoje, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó, né? Então, bastante tempo, né? Com todas as gerações. Com todas as gerações. E o Moisés coloca isso no Salmo 90, quando ele diz Senhor, tu tem sido o nosso refúgio de geração, hein? De geração. Então, eu creio que o nosso Deus, como ele não envelhece, né? Como ele não fica enrugado, como ele é eterno, e a sua palavra é eterna, e a sua misericórdia é eterna, nós temos que fazer a nossa parte, né? Transmitindo os princípios da fé, os valores da fé e crer na fidelidade de Deus, no cuidado de Deus, né? Que ele vai cuidar dos nossos filhos e que as nossas, as futuras gerações serão mais crentes do que a nossa geração. Eu gostaria que os meus filhos e a minha neta e os mais netos fossem mais crentes do que eu, né? Nós oramos para isso, né? E a experiência de ser avô é muito boa, né? Alguém já disse aqui na igreja, eu gosto dessa expressão que os netos são a sobremesa da vida, né? Eu acho linda essa expressão também. Porque a sobremesa é aquilo que você deixa para o fim, né? É o mais gostoso, né? Você curte ali, né? Isso é muito bom. É, pastor, nós conversamos aqui, logo no início do programa nós fizemos uma leitura e nós falamos de algumas características, né? Que a própria Bíblia cita da pessoa. Nós temos aquela visão de que falava assim que no futuro o amor acabaria e nós temos uma geração, olha, já vai, né, identificando, uma geração prática muito, assim, no sentido de alguns momentos tipo, ah, olha, eu não vou poder ir com você. Não, tudo bem. Então eu vou, minha amiga vai, tá tudo certo. Então às vezes você fica assim, e você não vai sentir a minha falta, não vai demonstrar essa, ué, você não pode ir. Então eu entendo. Então a gente tem essa questão também que eles lidam com alguns fatos de independência de uma forma muito prática, né? A independência ali, já estão novos. Mas, pastor, muitos desses pontos que nós vimos, nós nos identificamos, porque nós fazemos parte dessa geração. E a pergunta é, como que a gente lida com isso de forma bíblica? Como que a gente pode buscar um meio, uma forma, pra gente tentar trabalhar essa mudança em nós? A começar em nós, né? Eu acho o seguinte, é, o ser humano, ele é o ser humano, a espécie humana em todas as gerações. Eu acredito que a diferença das crises que existem especificamente de cada geração são fatores sociais, né? Crises que estão ligadas a, eu diria agora, essa questão da tecnologia, aos valores. Mas o papel da igreja, o nosso papel, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela continua, ela continua eterna, né? Então, o que nós temos que fazer é viver aquilo que nós queremos. Somente, somente o fato de nós termos a referência da existência de Deus, isso já traz todo o sentido da vida, né? Então, tem um salmo setenta e oito, né? Que diz assim, que Deus estabeleceu uma lei Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que as novas, que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por suas vezes, referissem aos seus descendentes. Então, o nosso papel para diante de Deus, como a ordem de Deus, é passar para as novas gerações o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus. Como eles vão viver isso no seu contexto, aí fica difícil de você falar, né? Mas, se nós pegarmos o conceito lá de Salomão, lá de Eclesiastes, que não há nada de novo, né? Sobre a Terra, então, eu creio que as crises que nós estamos vivendo hoje podem ser crises que já aconteceram na história e que estão se repetindo, que vão sempre se repetir, né? Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter fé, nós temos que aprender a conviver juntos, né? Quando o Espírito Santo foi dado lá em Pentecostes, né? O Espírito Santo foi derramado sobre velhos, sobre jovens, né? Sobre mulheres, sobre servos e servas, porque o conceito de Deus é que nós vivamos a fé no meio de várias gerações, né? Respeitando a identidade de cada um, mas não dá para você chegar hoje, ó, eu vou viver só com o pessoal da minha geração, não existe isso. E esse convívio entre as gerações mais antigas e as gerações mais novas, esse convívio é de extrema importância, né? Você observa que aquelas sociedades mais sólidas, né? Mais centradas são aquelas que valorizam o idoso, que valorizam a criança, né? Que valorizam o professor, que valorizam a autoridade. Então, são mais sólidas, assim, do ponto de vista da análise sociológica, né? Comportamental. Muito bom, pastor. Eu gostaria agora de compartilhar também algumas mensagens. Tem uma mensagem da Leandra Moreira, ela escreveu o seguinte, ela escreveu para a gente aqui no chat, Os Jovens Buscam Muito a Satisfação Material. Ontem, estive conversando com o meu sobrinho de 22 anos e diz almejar muitas coisas, mas todas terrenas. E aí, mas tem uma outra mensagem, pastor, que eu achei muito interessante, da Gisele, e eu gostaria que o senhor comentasse. Ela colocou assim, nós cristãos pecamos por omissão quando não passamos aos nossos filhos o que cremos. Quantas crianças hoje não acompanham os pais aos cultos porque eles acham melhor deixar em casa, né? Isso é importante, né, pastor? Veja bem, a fé começa em casa, eu já disse aqui, lá em Deuteronômio capítulo 6, os pais são os primeiros professores. E lá, é claro, tem que inculcar na criança ao deitar, ao levantar-se, andando pelo caminho. Quer dizer, essa é a função do pai. Nenhuma igreja segura novas gerações. Foi provado isso lá nos Estados Unidos. Não adianta você ter um modelo de igreja para as novas gerações. Você tem que ter um modelo de família para as novas gerações. De fé na família. A referência das crianças são os pais e são os avós, do ponto de vista espiritual. Não é o pastor. O pastor pode corroborar, a igreja é uma parceira da família, mas a fé começa em casa. Eu não tenho dúvidas sobre isso. E essa questão que levantou sobre essa questão do materialismo, é isso que eu estou falando. Quando um jovem de 23 anos só tem projetos, é porque ele acha que a vida é matéria. Isso é uma antropologia materialista. Entendi. porque a Bíblia fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas isso tem sido incentivado. O jovem hoje quer chegar o primeiro milhão dele antes dos 30 anos. E muitas vezes por caminhos que são atalhos e que são extremamente do ponto de vista ético questionáveis. É o ter pelo ter. O fim justifica os meios. E não é isso que a Bíblia ensina. Essa não é a nossa filosofia de vida cristã. Muito bom. Mais um comentário que também o senhor falou sobre isso anteriormente. A Jovita Licanor escreveu o seguinte. Os pais transferiram as responsabilidades deles para a escola. E aí ela abre o parênteses e coloca não são todos, mas a maioria sim. Aí ela fecha o comentário dela e é o que o senhor falou. A responsabilidade é no lar, é em casa. Dá trabalho, gente? Dá, mas é uma responsabilidade que sempre existiu e sempre foi cumprida, né, pastor? Sim, mas também... É um trabalho prazeroso, de amor, né? A gente tem que... É, e depois também a Bíblia fala que o filho justo, o filho abençoado é a alegria do pai e a alegria da mãe. Exatamente. Então, você planta pra colher lá adiante, né? A Bíblia fala que os filhos não são problemas. A Bíblia fala que os filhos são herança do senhor, né? E... ser pai, ser mãe é cumprir uma missão, porque os nossos filhos, sendo nossos aqui, com esse pronome nosso, né? Mas eles são de Deus, né? São como flechas que são preparadas pra vida, pra serem lançadas pra vida. Muito bom. A Estela Maris falou de uma coisa que vem bem próximo de um projeto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que ela colocou orar pra que Deus levante mais escola nesses princípios e pregar o Evangelho sempre para toda criatura. E nós temos um projeto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que é a escola por princípios, né? E... O problema todo é que a... quem domina a escola domina a sociedade, né? E nesses últimos anos, infelizmente, a escola pública do Brasil e algumas escolas particulares, elas abraçaram ideologias materialistas. Uhum. Né? Infelizmente. Infelizmente, criando toda essa confusão, né? Tá se tentando agora esse governo aí que entrou, que é um governo de direita, de uma certa forma estancar esse problema. mais as nossas universidades, principalmente, né? E as nossas escolas municipais, que é onde a criança está, todas elas estão influenciadas, né? Raras as exceções por essas ideologias que são materialistas contrárias o princípio judaico-cristão. Então, diante disso, há um movimento hoje, né? De pais, de igrejas, de famílias, pra se ter cada vez mais escola com princípios. vamos orar, vamos orar, então, pra que isso aconteça, gente. Agora, pra finalizar essa conversa tão importante, tão gostosa, eu acredito que você que está nos assistindo gostou muito, ainda não tivemos participações, finalizamos com uma dica de leitura pra você que está em casa, que é o livro Transtornos Mentais e Espiritualidade do nosso reverendo Arival Dias Casimiro e juntamente com a Roseli Chavich, pronunciei certo? Tá certo. A doutora Roseli, ela cuidou da minha mãe quando ela teve depressão e eu a conheci, ela se tornou também a minha psiquiatra, eu vou lá anualmente, né? Pelo menos. E, diante do que a gente tem visto, né? O aumento dos transtornos mentais, nós selecionamos aí três transtornos que são aqueles que mais crescem na sociedade hoje. É o transtorno de ansiedade, o transtorno da depressão e o transtorno do síndrome de pânico. Então, a doutora Roseli, que é uma autoridade nessa área da psiquiatria, ela escreve aí, ela apresenta o diagnóstico, as características e também a medicação disponível. E eu trabalho mais a parte pastoral do primeiro capítulo trabalhando que a ciência e a fé elas têm uma mesma origem que é Deus. Então, não há contradição entre você tomar remédio, ir ao médico com você orar, ler a Bíblia, entendeu? Porque, infelizmente, principalmente onde há muita carência de médicos na periferia, o que que acontece? Há uma presença muito grande também dos neopentecostais que são irresponsáveis, que pregam que o crente não precisa tomar remédio, que depressão é coisa do diabo, que transtorno mental é coisa de Satanás. E isso tem trazido consequências desastrosas do ponto de vista não somente emocional, espiritual, na vida dessas pessoas. Então, esse livro é um livro pastoral e médico, né? A gente apresenta aí um estudo sobre o transtorno mental na Bíblia também, e coloca alguns casos, né? Como casos de pessoas que eram crentes na Bíblia e que tiveram depressão, tiveram ansiedade, etc, etc. Muito bom, pastor. E assim, se você ficou interessado, você pode adquiri-lo na nossa Editor Hebron, que é editor hebron.com.br. Está ali no rodapé? Isso mesmo, vocês podem acessar e já fazer o pedido do seu livro. Tem um detalhe, olha só, essa é uma versão, é a primeira versão, eu acho, né, pastor? Essa aqui foi a primeira, mas já tem ele, né, agora nessa nova, com uma nova capa, né, um pouco maior, e a novidade, tem ele em inglês, italiano, russo, e em breve, calma, em espanhol. Não tem desculpa, agora acho que vai alcançar mais pessoas, né, e poder ajudar mais ainda nesse processo. Vai ser uma leitura muito especial, como o pastor mesmo explicou, então fica essa dica de leitura para você. Pastor, obrigada. Obrigado a você, obrigado a direção do programa, eu espero que a Lídia se recupere em breve, né, para estar aqui conosco de novo. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, e que Deus continue abençoando aqui a IPPTV, nesse ministério de transmitir coisas boas para as pessoas. Muito bom, é, e sim, gente, podem ouvir várias mensagens aqui, de carinho e de oração pela vida da Lídia, orem por ela, né, orem por todos os que, né, estão lutando contra esse vírus aí, estão passando por um momento, então, é isso, espero que dê tudo certo, e que amanhã ela esteja de volta, mas foi muito bom estar com vocês aqui hoje, fiquem todos com Deus, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.